Fala, irmão, beleza? Aqui é Marcelo Seven e esse é mais um vídeo do nosso canal do Pua Base, né, aqui no YouTube. Fico muito grato por você estar aqui me assistindo, me prestigiando, que a minha mensagem, a nossa mensagem consiga atingir cada vez mais pessoas e ajudar homens, a não serem caras revoltados com a vida, o regipio bitolado, saia por aí odiando as mulheres. Pelo contrário, que você aprenda a entender como as mulheres funcionam pra que você se torne um homem melhor. Não pra buscar a aprovação delas, mas sim pra que você mesmo entenda que nem tudo tá perdido, cara. Da mesma forma que existem homens ruins, existem mulheres ruins, então não é tudo tipo um balaio de pessoas perdidas aí, como esses caras ficam vendendo, beleza? Então inscreva-se no nosso canal, deixa a sua sugestão de pausa se você estiver aqui e vamos pro tema de hoje, né, que é como, né, conhecer mulheres pelo Instagram, como que a gente faz pra crescer o nosso hall ali de amizades pelo Instagram. Eu vou deixar aqui pra vocês uma dica fácil, né, mas antes disso eu preciso contar como eu comecei a desenvolver isso, que vem lá dos primórdios do Orkut, que é basicamente algo que eu chamo de segmentar, né, criar network. Então serve pra tudo, né, pra conhecer a mulher, pra arrumar, tipo, conhecer, fazer amigos, pra emprego, pra tudo. Tenha um perfil primeiro bem resolvido, né, bem descrito, né, um perfil com uma foto boa, um perfil que tem uma descrição legal, algo que mostre onde você mora, uma frase legal e a sua profissão, acho que já seria interessante, mas a sua idade já seria um bom cartão de visitas. Escolha boas fotos, né, boas fotos ali, umas 10, 12, né, eu costumo falar sempre disso. E pra você saber com todos os detalhes, vai ter aqui um link na descrição pra adquirir o meu livro, que é o Manual de Sedução, né, o Ia Rápido Jogo de Texto, que é o Manual de Sedução inteiramente desenvolvido pra Instagram, né, mas pra conhecer mulheres, a técnica, eu vou dar esse hack pra vocês gratuitamente, que é algo que eu desenvolvo desde o Orkut. A regra, né, tipo, o segredo pra você conseguir crescer o perfil de mulheres de uma forma rápida e de uma forma coesa, né, segmentada de uma forma inteligente, seria da seguinte maneira, né, primeiramente, com todos os pontos que eu disse anteriormente, boas fotos, uma boa descrição, uma boa foto do perfil que mostra bem o seu rosto. E o seguinte, o segundo ponto seria o quê? Procurar por lugares onde você gosta de frequentar. Então pode ser uma casa noturna, tipo uma balada, uma academia, sei lá, Marcelo, eu não vou na academia, não vou na balada, vou na igreja, pode ser na igreja, lá na chonete, enfim, em qualquer lugar que esteja ali, em lugares que sejam estratégicos e que você frequente. Eu gosto sempre de trancar o perfil, porque muitas vezes, cara, a mulher, ela vai voltar pra ver quem seguiu ela e inicialmente ela pode não te achar um cara, sei lá, não pode achar o seu perfil atraente, não achar, sei lá, você bonito, porém, se o seu perfil estiver trancado, muitas vezes, sei lá, se tiver uma amiga em comum te seguindo de volta, uma pessoa em comum te seguindo de volta, ela pode seguir por gatilho da curiosidade, só por aí já ajuda bastante, não deixa o seu perfil trancado. E faça isso, né, entre no perfil, por exemplo, de uma balada que você frequente, procure as últimas postagens, né, a dica é não ir nos seguidores, como muitos fazem, vai ali nas últimas postagens e observe as mulheres que estão interagindo com as fotos. Então você faz o seguinte, no primeiro dia você pode seguir 50, veja quantas te seguindo de volta. No segundo dia, siga mais 50, veja quantas te seguindo de volta. No terceiro dia, deixe de seguir as mulheres que não te seguiram e comece a trabalhar dessa maneira para que o seu perfil suba de seguidores, entendeu? É uma estratégia bem comum que muita gente usa para outros fins, mas que se você fizer para conhecer, para conseguir se relacionar melhor, tipo, ter mais mulheres ali na sua rede social, é uma ferramenta que vai funcionar infinitamente melhor do que o Tinder, por exemplo, né, porque tem recurso limitado, você consegue limitar por gosto, por interesse e por proximidade de uma forma muito mais ágil, né, e ainda não fica refém ali daquelas mulheres no Tinder que estão só buscando seguidores, né, colocando o endereço ali e mais nada. Depois, se você quiser que eu faça um vídeo falando apenas sobre Tinder, como escolher fotos, descrição, deixa aqui nos comentários o que eu faço, deixa o seu like que eu vou saber o porquê, beleza? Beleza? Enfim, faça isso, vá subindo o seu perfil, depois descendo, e é lógico, vão existir dois perfis de mulheres quando você fazer essa segmentação, né? Vão existir as mulheres que vão estar mais abertas à sua abordagem e as mulheres que vão estar mais fechadas que no mão da bola, aquelas mulheres que vão ter a atenção mais disputada, ou sei lá, as mulheres que vão ser mais fáceis, as mulheres que vão ser mais difíceis de você conversar. Eu costumo categorizar de duas formas, as extrovertidas e as introvertidas. As introvertidas, cara, você não precisa descartar, deixar de seguir, ou ficar bravo, ou xingar. Na pior das hipóteses, cara, você tem um motivo pra dar um oi, é chegar pra ela num, pô, viu na balada, ô fulano, não é você lá no Instagram? Pô, eu sou o Marcelo e você. E a partir disso desenvolveu uma conversa. Já aconteceu inúmeras vezes, eu conheci pessoas em geral, mulher também principalmente, mas pessoas em geral, que na internet, cara, demorava pra responder, era uma pessoa, tipo, sei lá, monossilábica, chata, e, enfim, pessoalmente ser outra pessoa e ser algo, tipo assim, incrível, entendeu? Então nunca leve pro pessoal. E foque, é lógico, nas pessoas que vão ser mais receptivas ao seu aprocho. Então se a mulher já começar a te seguir de volta, já curtir suas fotos, já responder story, vai interagir com essa, entendeu? Então colocamos ali, se a gente colocar numa proporção de que você seguiu duzentas mulheres, dessas duzentas, vamos colocar numa porcentagem bem baixa, entendeu? Dez por cento seguiram de volta. Vinte seguiram você de volta. Dessas vinte, cinco você conseguiu abrir ali uma interação e treinar, conversação, aprocho, enfim, tudo. E dessas viraram dois dentes, cara, é melhor do que nada. Então, entenda que você só tá no processo de crescer o seu perfil e é lógico. Tira depois um dia da semana pra descer as pessoas que não te seguiram e equilibrar o seu perfil. É ideal sempre que você tenha uma gordura. Por exemplo, você segue duzentas pessoas, você tem, por exemplo, duzentos seguidores, siga no máximo cinquenta, cem pessoas. Se você tem, sei lá, dez mil seguidores, aí você pode chegar ali no máximo, numas mil pessoas. Então pra cada porcentagem de seguidores, você segue dez por cento, entendeu? Você segue dez por cento praquilo que você tem de seguidores e assim você vai crescendo, 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 até chegar num nível que você não vai mais depender disso e vai ficar, tipo, pô, até doido pra controlar a situação. Eu tenho meu e-book, que é o Ia Rápido, o jogo de texto, onde eu explico passo a passo de como eu fazer isso desde a época do Orkut, como isso pode ser adaptado pra qualquer rede social posterior que for vir. Isso me ajudou não só na vida pessoal, né, tipo, na área dos relacionamentos, como também na área profissional. Tanto que hoje eu tenho um social muito grande aqui na minha região, exatamente fazendo isso, desde a época do Orkut. Então eu consegui emprego fazendo isso, consegui namorada fazendo isso, tive duas namoradas e foi a partir disso. E muitas outras coisas vieram através desse tipo de estratégia que eu sigo, tipo, há 15 anos. Então não é algo que eu comecei ontem, é algo que eu já desenvolvo há muitos anos e que se você fizer replicar direitinho vai dar certo. Entre em contato no inbox, que você vai ter acesso aqui, né, vou deixar pra vocês o link pra falar diretamente com a gente lá na central do Pobase, pra ter acesso ao guia rápido do jogo de texto. É um valor irrisório que vai transformar a sua vida, fazer a sua rede social explodir ali nesse sentido. Beleza? Tamo junto e até a próxima.